A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Dias Melhores nos diz Irmão José Espera o momento certo de falar Deixa que os ânimos se acerenem Não te manifestes verbalmente no primeiro impulso Não permites ofensas Quem se exalta está fora de controle Participe conosco Ligue para 3386 1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio Fortaleça essa corrente de amor Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro Continua Irmão José Utiliza o bom senso e silencia Isola-te da faixa vibratória negativa que a palavra insensata estabelece Não aceites o convite da provocação Estamos começando o nosso programa entrevistando Cosme de Olindo que é trabalhador da Congregação Espírita Francisco de Paula Fará conosco hoje um estudo sobre Paulo de Tarso O Vaso Escolhido do Senhor Então conosco os companheiros Sueli Guimarães e Cosme de Olindo para saudar vocês queridos ouvintes Sueli É boa tarde E hoje em boa tarde Bom dia ainda Bom dia De Olindo Seja bem-vindo ao nosso grupo A nossa equipe que faz um trabalho contando com essas pessoas que trazem bons ensinamentos para todos nós Seja bem-vindo E hoje vamos ter um ensinamento muito grande que é falar do Paulo Muito obrigada pela presença de vocês Prestem atenção nesse programa que vão ganhar muito Cosme Muito bom dia Minhas irmãs Fátima Sueli A todos os nossos internautas Os nossos ouvintes que nos acompanham através das ondas amigas dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM É uma oportunidade santa e bendita e que nós só temos a agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui após dois anos em que nós não nos encontrávamos presencialmente É uma satisfação imensa Pode ter certeza É E a gente aqui está faltando o professor mas ele não pôde estar conosco nesse momento só vai gravar em outro horário mas enfim realmente assim esse aconchego da Rádio Rio de Janeiro para todos nós é muito bom e a gente espera que vocês aí do outro lado também sintam isso esse carinho que a gente recebe aqui e que tenta mandar para vocês e hoje com a presença do Cosme aqui que também é um amigo já de muito tempo inclusive também faz parte aqui da rádio faz o programa também falando muito sobre Jesus não é e a gente hoje então vai falar sobre um grande amigo de Jesus porque ele aprendeu tanto com Jesus que ele fez muitas coisas boas depois quando ele assim teve a mudança ele conseguiu mudar então vamos falar quem foi Paulo de Tarso Paulo de Tarso é nascido Saulo e posteriormente se transformando em Paulo era um judeu que nasceu na cidade de Tarso na Cilícia na Turquia atual e era um judeu da diáspora ou seja um judeu que foi muito bem preparado pela sua família pelos seus pais para se transformar num doutor da lei doutor da lei é aquele estudioso conhecedor dos textos sagrados conhecedor de todas aquelas informações que tem dentro das instruções judaicas era esta personagem é esta personagem que nós vamos comentar aqui com os nossos ouvintes com os nossos internautas com as nossas irmãs aqui no nosso estúdio e onde é que nós podemos assim encontrar os dados mesmo da vida e obra de Paulo é os dados da sua vida elas são colocados normalmente nas biografias nós temos algumas biografias espíritas né a respeito dele nós também vamos encontrar na importante obra chamado Paulo e Estevão que é a psicografia do nosso querido saudoso Chico Xavier através da orientação do seu amigo espiritual Emmanuel uma obra magnífica temos muitas informações ali mas digamos para o estudioso para aquele que deseja saber a respeito da sua vida nós vamos encontrar nas suas cartas onde elas se encontram no novo testamento para que nós tenhamos uma ideia são 14 cartas que são atribuídas ao apóstolo dos gentios nós temos a sua vida também muito detalhada nos atos dos apóstolos também que é uma obra um livro do novo testamento daqueles 27 então nós temos aí 14 atribuídas a ele os atos dos apóstolos que tem uma importância muito grande quando fala de Paulo de Tarso neste livro são 28 capítulos os atos dos apóstolos a partir do capítulo 13 até o final só dá Paulo então nós vamos ter muitas informações a seu respeito e cabe aqui a gente esclarecer os nossos irmãos os nossos internautas os nossos ouvintes que esse Paulo é uma figura assim que nós temos informações concretas verídicas sem nenhum tipo de contenda em relação ao que está dentro dessas obras e ainda tem também alguns textos apócrifos que falam sobre a sua vida se nós pudermos raciocinar talvez ele seja a figura que nós vamos encontrar mais dados em textos que são formalizados pelo seu próprio punho por suas mãos e por pessoas que falam a seu respeito a gente se atreve a dizer que talvez até mais do que Jesus porque Jesus não escreveu nada Paulo escreveu então nós temos essas informações esses dados dentro desses livros que nós abordamos aqui as cartas que é um gênero literário que é considerado na Bíblia os textos sagrados como livro os atos dos apóstolos que é um livro do novo testamento que compõe 27 livros desse novo testamento e também em algumas obras apócrifas que também falam sobre a sua vida narram sobre a sua vida basicamente isso é interessante que muitas pessoas têm algumas dificuldades sobre essa questão dos apócrifos você podia explicar direitinho o que é isso porque as pessoas às vezes ficam o professor às vezes diz isso para nós e ele sempre gosta de dizer por que apócrifos um grande abraço aqui para o professor José Carlos Leal que é uma figura que eu adoro conheço há alguns anos não sei se ele ainda se encontra lá no ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil mas um grande abraço para ele que daqui a pouco vai estar com vocês aqui e eu aprendo demais com seus livros inclusive eu estou com um livro dele aqui em minhas mãos chamado Paulo de Tarso Segundo Emmanuel que é uma obra magnífica vale a pena procurá-la estudá-la para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse pregador os apócrifos nós podemos informar para os nossos irmãos o seguinte normalmente algumas pessoas que não estudaram não conhecem acham que é um palavrão apócrifo nossa isso é proibido na realidade a conotação de apócrifo é que ele não está dentro da regra ou seja dentro do cânon o cânon que é aquelas obras que são as ditas que podem ser consideradas autorizadas pelos pais da igreja algumas obras ficaram fora e essas são consideradas apócrifas ou seja elas não são reconhecidas pela regra que a igreja determina mas não é que na realidade elas sejam ruins muito pelo contrário existem mais de cem obras apócrifas inclusive muitas aqui a gente abordou que falam sobre a vida de Paulo Maria Madalena inclusive própria Hollywood hoje se detém muito em textos apócrifos a gente observa em filmes em grandes peças que falam sobre a vida de determinadas personagens da história retirados de textos apócrifos então eu acho que a gente tem que buscar essas informações até para a gente buscar aquela aquela sentença tipo se não me fala a memória de Paulo né lê de tudo retém de bem para que nós espíritas possamos abrir mais o nosso leque de conhecimento mas os textos apócrifos eles podem ser lidos devem ser lidos e buscados com toda a nossa nosso exame nossa verificação para que a gente possa ganhar conhecimento isso é bem interessante porque a gente precisa ter esse conhecimento para depois não poder para depois poder saber o que está fazendo o que está lendo o que está falando e Paulo de Tarso a gente tem como um grande homem que teve em sua em sua jornada terrena grandes dificuldades e por isso hoje ele é tão conhecido ele é tão importante para o cristianismo e aí a gente lembra dele que era um perseguidor dos cristãos era aquele que ajudava no apedrejamento aqueles que eram julgados porque naquela época era assim que se julgava era assim que se fazia e ele tinha uma grande parte nesse processo então a gente entende como que ele de repente troca o nome dele de Saulo para Paulo e o significado daquilo que ele diz Paulo porque tu me segues não é assim mais ou menos a pergunta como é que é Fátima? Seria Saulo Saulo por que me persegues? E aí no caso onde foi proferida essa frase essa pergunta e por quem? 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 É uma pergunta uma sentença muito bem conhecida pelos estudiosos pelos exegetas pelos que se interessam pelos textos sagrados pelo evangelho mas também pelos curiosos que já ouviram falar e às vezes não sabem de quem a proferiu e para quem por que também ainda tem um contexto do por que se nós observarmos o ato dos apóstolos nós vamos encontrar essa frase ela sendo em três ocasiões essa frase esse momento em que ela foi proferida às portas de Damasco quando o doutor da lei Saulo perseguia a um cristão que era Ananias Saulo vai com dois companheiros atrás de Ananias porque ele ficou sabendo que a sua Abigail aquela sua namorada a sua noiva havia se convertido ao cristianismo e aquilo deixou ele completamente revoltado e ele que já era um perseguidor e por isso ele vai atrás de Ananias em Damasco ele inclusive o professor aqui nessa obra dele Paulo de Tarso por Emmanuel nos relata exatamente isso ele faz uma análise sobre o livro Paulo Estevam e nessa análise o professor nos comenta que Saulo ele chega a torturar um cristão que sabia onde Ananias estava e consegue retirar a força o paradeiro de Ananias e vai atrás por isso que ele vai para Damasco sabiam que Ananias estava em Damasco algumas pessoas narram que Saulo estava em cima do cavalo cai do cavalo mas a gente deve observar o professor até relata isso muito bem aquelas distâncias e naquele deserto normalmente o animal que aguentava era camelos então as jornadas eram realizadas através do camelo junto com o camelo provavelmente ele deve ter caído do camelo e ficou cego quando Jesus lhe profere essa sentença Saulo Saulo por que me persegues e tem a resposta de Saulo lá nos atos dos apóstolos em três capítulos se me faz memória o primeiro capítulo o capítulo 22 e o capítulo 26 e ele pergunta quem é senhor Jesus responde sou eu Jesus é uma luz tão intensa segundo a narrativa dessa obra nas três narrativas que ele não consegue ficar de pé ele fica de joelhos e ele relata que queres que eu faça senhor e Jesus pede para que ele adentre a Damasco das orientações para ele que uma pessoa vai procurá-lo e por incrível que pareça quem procura é o próprio Ananias que Jesus conversa com Ananias através do sonho está lá nos atos dos apóstolos e Ananias até questiona senhor mas como eu vou atrás de alguém que veio me perseguir vai me matar eu sei que ele está querendo acabar com a minha vida pode ir que não haverá problema nenhum vá e cuide do nosso irmão e realmente Ananias três dias após a cegueira de Saulo após ele ter visto Jesus aqueles companheiros que o seguiam não entendem eles ouvem o diálogo mas eles não sabem com quem ele está conversando somente Saulo vê Jesus e aí levam Saulo para uma hospedaria uma estalagem Ananias encontra ele três dias depois os companheiros já partiram já não estão mais lá e Ananias depois recupera a sua visão e conversa com ele com o doutor da lei que tem essa modificação imediata assim digamos a partir daquele reencontro de Jesus já há uma modificação no seu conhecimento e esses três dias Fátima e Sueli são muito importantes por causa da interiorização ele refletia ele não via a luz ele só conseguia pensar naquele momento imagina você saber que você perseguiu aquele a quem tanto você esperava que era o Messias Prometido é a tal da consciência é a consciência essa consciência é terrível não te abandona nunca e aí nesse momento quer dizer houve então essa mudança que ele realmente teve a consciência de que ele estava fazendo o que não era correto e aí ele passou a se chamar de outro nome em vez de Saulo passou a ser Paulo é isso? Sim, exatamente nós temos essa conversão com a modificação do seu nome o Saulo é um nome que significa altivo altaneiro prepotente e Paulo é justamente o contrário é o paulatino o menor o humilde ou seja aquele que se modifica sai de uma situação maior para uma situação menor Jesus mesmo afirmou aquele que quiser ser o maior no reino dos céus seja o servo de todos né o primeiro a servir e o último a ser servido então a mensagem de Jesus é de uma certa forma entendida refletida por ele e por isso ele faz essa modificação do seu nome e aí com isso ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios por quê? o que que acontece essa peregrinação de Saulo é uma peregrinação que é de muito sofrimento nós temos na doutrina espírita a lei de causa e efeito tudo aquilo que a gente semeia nós vamos colher isso não significa que é a punição de Deus muito pelo contrário são na realidade os frutos que nós estamos resgatando estamos colhendo de acordo com as nossas ações de acordo com os nossos movimentos nossos pensamentos tudo aquilo que Saulo fez embora ele fosse alguém que estivesse detido no que determinava as escrituras os textos ele estava equivocado e ele teria que resgatar tudo isso e que bom que ele conseguiu resgatar nessa existência ele conseguiu modificar-se fazer a sua reforma íntima ainda nesse plano não desperdiçando essa encarnação então o que que acontece essa modificação dele foi necessário que ele buscasse o que ele buscasse modificar aquilo que ele havia perseguido matado ele mata Gesiel que é Estevão no livro Paulo Estevão a gente observa isso e é o primeiro mártir do cristianismo Gesiel Estevão há essa modificação de nome ele que era irmão de Abigail por quê? porque o pai Joachéb foi condenado por uma questão de invasão do terreno dele das terras dele e Gesiel vai defender o pai para poder tirar e lá aquele romano que estava resolve prender o filho também e os romanos eram bastante severos condena Estevão as galés aquele que era condenado as galés pelos romanos não tinha remissão ficaria para sempre só que na trajetória da obra do livro uma situação que Gesiel consegue trazer recuperar a saúde de um Patrício romano e aí esse Patrício fica de uma certa forma agradecido a Gesiel e o liberta pedindo para ele fazer o seguinte não revele isso para ninguém porque senão você estaria me comprometendo modifique o seu nome e vá morar em outro lugar Gesiel a família dele era de Corinto então ele vai sabendo de algumas informações ele vai parar em Jerusalém na Casa do Caminho Saulo encontra Gesiel lá na Casa do Caminho fica muito não preocupado mas ele fica muito incomodado com aquela pregação de Gesiel ali onde já estevam e aquele verbo fácil aquelas colocações que ele sabia das escrituras e isso deixa ele muito incomodado do doutor Dalê e aí o que ele faz ele mata Estevão por lapidação apedrejamento isso foi apenas um caso mais grave mas tiveram outras e ele foi aquele incentivador de todos aqueles judeus ele era fariseu para poder buscar os cristãos para poder tirar essa ideia de que Jesus era o Messias prometido então todo judeu que participava dos grupos que ia à sinagoga era uma obrigação aquele que não era judeu era considerado gentil todo não judeu é gentil e lá na realidade nós tínhamos muitos pagãos que acreditavam mais de um Deus então eles consideravam todos gentis por isso que Saulo nas reuniões que ele faz na Casa do Caminho sobra para ele o que? ele que já tinha essa visão que essa mensagem ela não ficasse apenas no seio judaico ela fosse proferida a outros corações fora desse grupo e aí ele sai com essa incumbência mas ele também pregava para os judeus mas ele também tinha essa preocupação de levar essa mensagem de Jesus do cristianismo da sua boa nova para os gentios ou seja os não judeus por isso o apóstolo dos gentios e a gente vê nessa história a gente percebe como é possível a mudança porque Saulo era um defensor defensor exigente de Moisés das leis mosaicas e não que ele fosse contra Jesus só pelo fato de ser contra porque hoje a gente encontra tantas pessoas que são contra tudo sem ter argumento válido sem saber porque está indo contra e ele não era assim ele defendia as leis de Moisés ele tinha um parâmetro ele sabia o que estava fazendo mas era bastante sensível para perceber que o outro também estava defendendo o seu ponto de vista e nesse sentido eu estava lendo no outro dia uma história que dizia que ele foi convidado para um concílio onde tratava-se do fato da circuncisão e ele foi totalmente contra porque os pagãos não precisariam na visão dele fazer isso e daí ele defendeu com tanta força defendeu e ganhou e por isso também ele mais uma vez foi considerado com toda a força esse apóstolo dos gentios porque ele defendia passou a defender até os pagãos que naquela época não defendia ele era totalmente contra tudo que não fosse de acordo com a lei de Moisés isso é tão importante eu acho que o que nós precisamos ainda nessa mudança que é tão importante para nós é saber por que é conhecer o conhecimento faz muita falta para que a gente possa a partir dele tentar a nossa mudança essas observações que você fez elas são muito válidas porque é importante nós termos o conteúdo para poder explicarmos os dados e os fatos a gente sabe que o doutor da lei Saulo de Tarso o prepotente o altivo e depois Paulo ele veio se modificar essa modificação se a gente puder refletir provavelmente ela não aconteceu imediatamente de uma hora para outra ela veio acontecendo ela veio se modificando tanto é que ele não sai para pregar o cristianismo imediatamente encontra Jesus as portas de Damasco Ananias o cura três dias depois da sua cegueira ele conversa com Ananias ele vai pregar aquela conversão dele na sinagoga de Damasco e lá há um fechame ele é apupado joga um bengala em cima dele os judeus querem matá-lo porque como pode um homem que começou esse movimento de perseguição agora ele se diz convertido que é cristão e que Jesus é o Messias prometido e Ananias já tinha falado para ele o velhinho já tinha comentado não é o momento e depois o que acontece ele volta triste vai conversar novamente com Ananias Ananias pede para ele refletir e aí ele pensa num grande companheiro de jornada da sua vida que é Gamaliel que é o seu orientador depois a gente vai falar um pouco mais sobre Gamaliel com certeza e isso tudo para mostrar para a gente como é importante as mudanças na nossa vida para melhor claro né e agora vamos ao pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e domingos às vinte e três horas envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Cosme de Olindo que é trabalhador da congregação espírita Francisco de Paula e ele continua realizando conosco o estudo que fala sobre Paulo de Tarso o vaso do senhor e ele falou na primeira parte do programa estava fechando falando sobre Gamaliel completa seu raciocínio por favor sim essa personagem Gamaliel é muito importante na vida de Paulo porque Gamaliel foi o seu orientador dentro dos textos sagrados para lhe transformar no grande doutor da lei que ele era e Gamaliel é essa personagem que a gente fala que é bastante importante na sua vida porque ele antes de Saulo abraça o cristianismo ele já havia se afastado daquele farisaísmo e já estava afastado quando Saulo o procura depois da sua conversão e é Gamaliel quem lhe pede para que ele vá primeiramente interiorizar essa mensagem de Jesus para ele buscar pregar pregação depois ele já havia conversado com Ananias o bom velhinho Ananias já tinha pedido exatamente isso e quando ele encontra Gamaliel e Gamaliel lhe oferece um local que é um balneário chamado Dan em que já havia duas pessoas lá que fugiam das perseguições contra os cristãos perseguições que foram oriundas iniciadas por ele Saulo e ele vai para Dan quando ele chega nessa localidade ele encontra duas personagens também importantes na sua vida que é Áquila e Prisca Priscila também em algumas traduções é informado dessa forma e esses dois companheiros o recebem muito bem e ficam amigos só que Saulo não sabia que eles foram perseguidos ali por ele próprio inclusive que haviam perdido tudo seus familiares porque eles eram cristãos eles eram de Roma e Saulo fica muito envergonhado quando eles contam isso ele ouve primeiramente ele não fala nada ele espera algum tempo ganha confiança deles mas antes de sair de lá naquele ano que ele passa ele vai revelar isso para o casal que lá se encontrava e eles ficam assim bastante impressionados com tudo mas não o condenam olha como eles eram bons cristãos entende a sua situação ele fala que está modificado e aí ele sai de Dan e vai procurar sua irmã em Tarso ela já não se encontra mais lá então ele resolve ir até a casa do pai chegando na casa do pai o pai o recebe ele está completamente modificado a pele queimada pelo sol o cabelo já cortado muito magro e o mordomo vem trazendo o pai quando o pai o recebe imediatamente o reconhece pai e filho e ele explica a situação que se passaram com ele e o pai que era Jacó seu nome era Jacó não entende isso e lhe diz o seguinte você decide ou eu ou Jesus e Saulo apesar de ter sido uma decisão muito difícil escolhe Jesus e a gente recorda que o mestre amado ele tem uma sentença que ele fala exatamente sobre isso todo aquele que dá maior importância a seu pai ou a sua mãe do que a mim mesmo não está preparado para me seguir e Saulo diz que é Jesus ele sai depois dali vai procurar os homens do caminho em Jerusalém lá ele tem um encontro muito interessante nessa obra Paulo Estevam quando o prócuro que é o mordomo que abre lá a porta e vê Saulo quando ele informa que é Saulo que está ali procurando para falar com Pedro e ele fecha a porta e ele vai lá e avisa Pedro João e Tiago olha quem está lá é o doutor da lei de novo porque ele já havia estado lá quando naquela ocasião que eles o receberam e ele acorçou toda aquela situação da morte de Estevam então eles ficaram com medo tudo de novo tudo de novo e ele diz que está modificado mas eles não recebem eles fazem o seguinte diga para ele para ele voltar depois eles fazem algumas reuniões e eles decidem enviar uma pessoa uma personagem importante também na vida de Saulo que é Barnabé José Barnabé um levita eles vão dão a encubência para Barnabé averiguar se essa modificação de fato era verdadeira antes de abrir a porta para Saulo na Casa do Caminho foi fazer o teste e Barnabé de fato descobre que é verdadeira conversa com o irmão ele paga a sua conta na instalagem onde ele estava e o leva para a Casa do Caminho lá na Casa do Caminho essa situação que você comentou na outra parte a respeito da questão da circuncisão foi um tema muito discutido a gente vê bem essa situação ocorrendo no livro Paulo e Estevam porque o Tiago Maior ou Tiago também conhecido como irmão do Senhor perdão Tiago Menor também conhecido como irmão do Senhor ele era muito arraigado às tradições judaicas e a Casa do Caminho ela estava de uma certa forma vivendo um período tranquilo sem perseguições porque eles sabiam os homens do Sinédrio que Tiago ali se encontrava e trazia alguma coisa do judaísmo então eles estavam meio tranquilos e Saulo era contra isso não queria que o cristianismo se transformasse num judaísmo modificado e tem grandes discussões Simão Pedro sempre recebeu todos muito bem Tiago ou você se enquadrava na circuncisão em você obrigado a ir à sinagoga também e depois ir à Casa do Caminho todas essas colocações pertinentes à religião e Saulo era contra então o que sobra para Saulo sobra para Saulo divulgar essa nova mensagem de Jesus para os não judeus os gentios e aí ele parte para a sua pregação ele vai para Tarso lá ele se emprega ele começa a trabalhar naquele ofício que ele havia aprendido do seu bar mitzvah que é tecelão e começa e ele se se aloja novamente na sua cidade seu pai nesse momento já não está mais havia mudado sua irmã também já não se encontrava desde a primeira vez que ele foi ele fica lá e depois ele vai encontrar algumas personagens importantes para fazer três grandes viagens e essas viagens são as viagens que nós conhecemos que nós sabemos que ele fez esses companheiros quais são os nomes deles né Barnabé aquele mesmo que foi recebeu a incumbência de saber se a sua conversão havia acontecido faz viagens também com Saulo Silas Timóteo também Timóteo é um é uma é um presente para Saulo porque Timóteo era muito jovem era um jovem um jovem que era de listra que tinha pais sua mãe era judia e o seu pai era grego né então ele era um convertido mas quando os dois se encontram há assim uma uma conexão muito rápida entre eles porque Saulo via em Timóteo muito dele daquele jovem né indômito né conhecedor interessado né e bastante inteligente ele via muito em Timóteo e Timóteo via em Saulo aquele pai que era né que podia dar as orientações para ele então assim uma conexão muito grande entre os dois tanto que das cartas a gente vai falar daqui a pouco né o Fátima duas cartas ele atribui a Timóteo certo eu também queria né para você falar um pouquinho mais que no início você comentou mas não abrangeu muito a situação é falar da importância de Estevam e Abigail na trajetória de Paulo porque você deu só uma pinceladinha mas que você falasse mais um pouquinho sobre isso principalmente Abigail são importantíssimos tanto na parte da transformação né de Estevam né a gente comentou aqui que foi devido a sua morte né que os homens do caminho ficaram preocupados né que na segunda visita né quando Saulo os procura novamente e o Paulo ele quando Saulo tinha e Abigail a sua noiva e ela tinha um irmão desaparecido que era Jezeel então ele usava na realidade a sua reputação para encontrar Jezeel só que ele não conseguia encontrar porque ele havia mudado de nome né e era na realidade aquele que ele mandou matar que é Estevam então quando ele descobre isso quando há-se uma grande decepção dele porque ele queria ajudar a noiva né Abigail fica doente morre e ele se vê imagina aquele irmão tão amado adorado pela sua noiva que ele queria né encontrar era na realidade aquele seu adversário que ele criou ele mesmo então você imagina a grande frustração dele né e depois Abigail fica doente morre no plano espiritual ambos nós podemos dizer que quando Saulo sai de Dan ele já sai com aquela força aquela energia de Prisca e Áquila mas nas primeiras pregações Saulo percebe uma presença ao seu lado ele acha que é Jesus mas não é Jesus é Estevam então Estevam vai como um orientador espiritual ao lado nessa pregação do apóstolo dos gentios aqui então é muito importante e algumas vezes a gente vê na narrativa da obra Paulo Estevam Abigail também naqueles momentos de fraqueza de Saulo porque tiveram momentos de fraqueza foram muitas decepções apedrejamentos ele na realidade ele foi abandonado para aqueles companheiros né que as vezes acreditavam achavam que ele era aquilo tudo e aí o Saulo passou a ser mais um na multidão e tudo isso essa importância de Estevam e Abigail tanto de vista do ponto de vista material também como espiritual mesmo após o retorno deles à pátria espiritual é tão importante a gente ter esse conhecimento para saber eu sempre que leio eu vejo como o outro pode influenciar a nossa mudança influenciar as nossas palavras né e era muita muita luta que a gente via nessa pregação do Paulo para a Boa Nova para ele não foi fácil foi uma mudança muito 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 grande e então a minha pergunta é é factível afirmar que sem esta sua dedicação o cristianismo não seria tão conhecido nos dias atuais porque a gente ouve falar que ele era muito importante né alguns pesquisadores alguns teólogos gostam de afirmar que essa divulgação maior da Boa Nova foi de Paulo e alguns dizem até que mais do que Jesus é factível isso? nós hoje os cristãos no mundo somos em torno de 1,8 1,9 bilhões de cristãos não somos a maior religião do mundo mas é um número considerável de cristãos considerando que nós temos uma população de 6, alguma coisa quase 7 bilhões de habitantes ou 7 bilhões alguma coisa e essa pregação do apóstolo dos gentios ela foi extremamente importante porque ela saiu dentro daquele seio judaico e ela vai para aqueles corações que desconheciam Jesus então quando Saulo ele vai pregar a Boa Nova de Jesus o seu evangelho ele vai falar para corações que não conheciam Jesus não tiveram oportunidade de estar com ele e ele faz então 3 grandes viagens na sua vida a sua conversão dá mais ou menos se dá mais ou menos entre o ano 35 e 36 digamos não tem uma data exata mas por aí por volta a sua grande primeira viagem que ele vai percorrer aqueles países do Mediterrâneo oriental ele vai para Ásia Menor vai para Grécia vai para vários locais ali que não conheciam que eram pagãos então ele vai fazer viagens de anos a primeira viagem vai entre 38 41 42 depois ele faz uma segunda a partir de 42 43 até 45 e depois ele faz uma terceira que é a partir de 47 48 então vejam que ele se dedica verdadeiramente hoje nós podemos arriscar e informar que talvez se não fosse Paulo de Tarso esse cristianismo teria ficado muito dentro daqueles judeus convertidos e não teria saído para aqueles pagãos que desconheciam a mensagem do mestre e ficassem verdadeiramente adorando tudo aquilo que Jesus nos trouxe trouxe para a humanidade você veja que é tão importante essa visão que Saulo cria comunidades cristãs por onde ele passa é por isso que nós temos nesse novo testamento que nós acreditamos que nós seguimos 27 livros dentro desse do gênero desses livros 21 são cartas gênero literário cartas 14 estão atribuídas a ele 14 cartas então veja o tamanho dessa importância de Saulo para a pregação dessa mensagem de Jesus 14 cartas estão atribuídas a ele ainda que tem alguns que dizem que a carta aos hebreus não é apesar de que Emmanuel dizer que é é é carta dele sim Emmanuel nos informa que a carta aos hebreus é uma carta de Paulo e essas cartas elas são muito importantes a gente tem que tomar conhecimento dela e não é nada difícil tá Sueli são cartas pequenas relativamente pequenas e que a gente vai tomando conhecimento do contexto daquela época porque ele escreveu e essas cartas tem uma estrutura ele escreve primeiro ele como sendo o responsável ele eu Saulo Paulo de Tarso escrevo para o destinatário depois vem o corpo da carta e ele no final faz uma salvação ele faz uma salvação positiva dessas cartas e essas cartas elas estão divididas tá Sueli estão divididas em que? como é assim? que tipo de divisão? os pesquisadores estudiosos eles fazem uma separação dessas cartas por exemplo 14 são atribuídas a ele para os pesquisadores apenas 13 são dele 13 a carta dos hebreus não por esse motivo que a gente já comentou aqui alguns dizem que não é ele os pesquisadores Emmanuel afirma que sim é deles e eu acredito em Emmanuel eu também mas a gente não pode abrir mão da postura dos pesquisadores as duas primeiras cartas são para aquela comunidade de Tessalônica são os Tessalonicenses a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda essa carta aos Tessalonicenses é por volta mais ou menos do ano 50 então a primeira carta que ele escreve é para essa comunidade só que ele não escreve de lá ele que estava em viagem com Barabé e Timóteo ele escreve de Corinto e essa carta na realidade é um verdadeiro relato do início das comunidades cristãs naquele primeiro século que nós temos é um grande papel e depois os estudiosos eles relatam que são sete cartas as cartas que são atribuídas do próprio Punho de Paulo né essa os Tessalonicenses a primeira a segunda eles não colocam como sendo de Paulo as duas aos Coríntios os habitantes de Corinto a carta a Filemon que era um pastor um daqueles pastores lá e a carta também a Filipenses também eles atribuem a Saulo e a carta aos Romanos e a carta aos Romanos que são cartas que eles atribuem sete cartas sendo dele especificamente dele tem as cartas pastorais a gente já falou aqui as cartas pastorais duas cartas que nós comentamos aqui a Tito aquele jovem de listra né é isso por que por que pastorais porque Saulo escrevia cartas para comunidades ou para alguém responsável desses grupos essas comunidades então as cartas pastorais são duas para Timóteo e uma para Tito Tito é uma personagem também pouco conhecida mas se fala em algumas cartas sobre ele se fala pouco mas era uma pessoa também que Paulo confiava porque se escreveu para ele é porque na realidade tinha confiança há também as cartas do cativeiro essa aí é importante a gente saber cartas do cativeiro são as cartas quando ele estava preso e a dúvida aí é saber de onde ele escreveu se era de Roma ou se era de Cesareia de Filipe por exemplo que eram comunidades próximas a essa cidade essa cidade né mas também não se tem uma certeza alguns dizem que é Roma quando ele estava em Roma outros falam que é em outra cidade essas cartas quais são são as cartas a carta aos efésios né carta aos Gálatas não os efésios carta aos aquela comunidade também que é uma olha aqueles nomes são tão difíceis não a carta a Filemon também é cacelerada a carta do cativeiro carta aos colossenses colossenses também é considerada como carta do cativeiro quando ele estava quando ele estava preso né e tem mais uma carta também que agora me falhou a memória que é também considerada são quatro cartas consideradas cartas de cativeiro quando ele estava preso qual é a situação dessas cartas que elas foram escritas a importância a importância delas é que elas foram escritas praticamente ao mesmo tempo e aí essa dúvida é saber se estava mais ou menos quando ele estava preso em Roma ou se ele estava em outra localidade mas são cartas que são atribuídas dessa forma tem a carta que ele coloca muito falando sobre o amor ele dá essa especificação e é uma carta que a gente escuta muito não só nas missas da igreja católica mas a gente escuta muito falar em outras religiões que estão ali falando sobre Jesus e tudo mais inclusive até o próprio Renato Russo aproveitou para fazer uma música encaixando e essa carta é uma mensagem tão bela aquela carta primeira aos corintios na realidade aqui vou falar uma curiosidade para quem gosta de estudar são duas cartas aos habitantes dessa comunidade de Corinto aos corintios na realidade Saulo escreveu quatro cartas para eles pouca gente fala sobre isso é verdade só conhece essas duas só conhecemos essas duas que ele diz que a primeira é a primeira a segunda passa a ser acho que a terceira e depois já tinha mais uma a primeira na realidade é a segunda e a segunda é a terceira mas sabe-se que ele escreveu mais uma só que se perdeu essas cartas se perderam mas então na realidade ele escreveu quatro cartas e ficou como primeira como a segunda mas os historiadores os pesquisadores sabem sobre isso essa carta o Fátima que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos ainda que eu tivesse o dom de profetizar todos os designios da humanidade ainda que eu tivesse toda a capacidade do ouro de tudo que eu tenho na terra e me faltasse a fé a caridade nada disso me adiantaria é uma carta realmente muito bonita no primeiro capítulo de 1 a 7 isso aí mostra justamente o sentido da mudança da mudança exatamente e é uma música também que da minha época de juventude eu gostava demais gostava demais a gente que está chegando aos 60 anos demais dessa música é uma música que eu tenho e é verdade ele fala sobre a fé a caridade como algo assim excepcional e a doutrina espírita ela nos traz exatamente isso nós podemos ser aqueles considerados nós nos consideramos a última bolacha do pacote mas se nos faltar a compaixão se nos faltar o entendimento a misericórdia para com o próximo nós não somos nada nós precisamos da humildade e da caridade para crescermos como espíritos imortais que somos e que viemos aqui nesta encarnação buscar essa transformação é verdade a mensagem de Jesus é uma mensagem que ela é muito profunda ela é mais profunda do que essencialmente as pessoas imaginam não é algo que deva ficar apenas como retórica como naqueles momentos em que nós nos encontramos às vezes com maior dificuldade com maior agonia com maior angústia mas elas devem ser principalmente vivenciadas no dia a dia porque quando essa mensagem do mestre ela bater no nosso âmago nós nos modificaremos verdadeiramente é só a gente entender de fato que Jesus é real e que nós podemos segui-lo e entender que podemos viver eternamente nesse mundo mas com essa mensagem no coração e Saulo soube fazer isso muito bem por isso ele é Paulo de Tarso o vaso escolhido do Senhor pelo Senhor porque ele foi escolhido e assumiu aquilo que ele recebeu como tarefa então nós só temos a agradecê-lo e que a gente aproveite esses exemplos como também Francisco de Assis que mesmo passando por todas as dificuldades ele era grato por tudo e com alegria no coração é muito interessante porque ele conseguiu enxergar realmente o que Jesus queria o que ele quer para todos nós e a gente então agradece você suas despedidas rapidinho a gente agradece a todos os nossos internautas nossos ouvintes a gente agradece a produção do programa Uma Bandeira para o Futuro a gente agradece também a direção dessa rádio tão amada querida que é a Rádio Rio de Janeiro que nos dá oportunidade para nós transmitirmos a divulgação dessa doutrina tão consoladora esclarecedora que é a doutrina dos espíritos muito obrigado gente e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quinta-feira à meia-noite e domingo vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também pelo site www.radioridejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José quando estronda a tempestade a natureza imudece a gritaria impossibilita o diálogo e sem dialogar ninguém conversa com proveito conclui irmão José em determinadas circunstâncias somente o silêncio consegue falar mais alto e mais convincente quase sempre a atitude de quem se encolheriza destitui de razão todos os seus argumentos assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro gente a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Música Música Música